E aí pessoal, sou Bruno Pascual e bem-vindos à minha toca! No vídeo de hoje vamos jogar Monster Harvest. Trata-se de uma mistura de Stardew Valley que temos review aqui no canal com Pokémon. Que inclusive se você quer saber um pouco sobre a primeira geração, temos um vídeo específico sobre isso aqui no canal também. Ambos links na descrição e nos cards. Então vamos lá, vamos criar uma nova partida aqui. Eu mesmo não conheço o jogo, eu só li um pouco a respeito, então pra mim vai ser tudo novidade também. Eu sei que você pode plantar, se não me engano, os monstros que você vai colher. O que tem uma premissa diferente de Pokémon, mas vamos conhecer. O pouco que eu vi, ainda mais com gráficos, pixel art, eu fiquei encantado com o jogo, cara. Então eu tô esperando coisa boa, viu? Eu gosto muito de jogo indie e eu acho que o Nintendo Switch é o melhor lugar pra você experimentar esse tipo de jogo. Vamos dar um nome aqui pra minha fazenda. O nome da minha fazenda vai ser Mazarim. Agora eu não lembro, é dos parentes, é... sobrenome dos meus avós. Eu acho que era assim que se escrevia, mas vamos lá. Fazenda Mazarim. Vamos iniciar. Você pode escolher aqui entre quatro estilos de personagem, tá? Então você pode ter dois layouts de personagem feminino e dois layouts de personagem masculino. Eu vou escolher esse daqui como o masculino. Ok. Vai começar a carregar aqui. No Nintendo Switch, pelo menos, eu achei que ele tem um load um pouquinho demorado quando você vai abrir o jogo, tá? É, alguma coisa de quase um minuto que eu acho muito pros dias de hoje. E aí tem uma historinha, ó. Estava vivendo as duras penas na cidade, até que um dia recebi uma carta do meu tio. Fazia muito tempo que não tinha notícias dele. Mas me lembrava como carinho na minha infância. Ele era cientista e sempre queria saber mais sobre a natureza. O que será que ele anda fazendo agora? Um dia recebi uma carta do meu tio contando sobre as descobertas incríveis que ele tinha feito. Uma substância que transforma plantas em animais. Na carta ele disse que chama essas criaturas de planimais. Bem criativo, hein? A descoberta gerou muito interesse e uma cidade nasceu quase da noite pro dia em torno do laboratório dele. Ele quer que eu vá pra lá e cuide da sua antiga fazenda. A carta diz que ele não cuida muito bem da fazenda porque ele está ocupado demais com as pesquisas. Ele diz na carta que se lembra do quanto eu adorava ir da fazenda dele anos atrás. Eu nunca liguei muito pra vida na cidade e gosto muito de uma aventura. Acho que vou aceitar a oferta. Acho que vou aceitar a oferta do meu tio e cuidar da fazenda. Como será essa minha nova vida? Então ele mudou um pouco a premissa que temos aí em Reverse Moon e Stardew Valley que é herdar a fazenda do seu avô. Pelo menos aqui você vai cuidar da fazenda do seu tio, né? Mudou um pouquinho. Oi, Rali. Estava ansioso pra que você recebesse a minha carta. O tio é meio doidão, né? Boas-vindas a Planimalia. O legal que o nome da cidade é esse também. Também ele criou... Tudo foi feito em volta da fazenda dele, né? Ele deve ser até o prefeito. Bem, esse nome que o pessoal deu desde que eu descobri as planimais. Sua bem, não acha? É maravilhoso, tio. Eis a fazenda. É toda sua se você quiser. É, não tô fazendo nada da minha vida mesmo. Deve estar com muito mato. Tá, tá mesmo. Eu não consigo cuidar dela direito por causa das pesquisas. Passo a maior parte do tempo no laboratório da cidade. Eu lembro que você adorava vir à fazenda quando era criança. Isso já faz muito tempo, mas tenho certeza de que com um pouco de trabalho, a fazenda pode ficar como nova. É claro, né? O trabalho vai ser meu, não é seu folgado. Acho que você vai gostar muito daqui. Você vai gostar da vida no campo e Planimalia é uma ótima comunidade. Tenho que voltar às pesquisas, mas acomode-se e eu virei amanhã com umas sementes para lhe explicar o básico sobre a agricultura. Eu joguei Reverse Moon. Pode deixar. Então, vamos ver aqui. Eu tenho uma barra de XP lá em cima. Dinheiro. Tempo seco. Deve ser que vai lente a verão. Tá. Então, esse botão aqui, no switch, tá? Se eu usar o Y, ele usa os itens que estão selecionados. R e L vão intercalar entre os itens aqui. Eu já nem sei o que é cada item, cara. E aqui tem umas plantinhas. Eu imagino... Parece que alguém está batendo a sua porta. Você deveria dar uma olhada. É, tudo bem. Eu queria deitar e ele não quis deixar. Tem meio que uma pegada de... É pixel art, mas ele tenta jogar meio que para um elemento 3D aqui. Eu achei que ficou bem bonito, tá? Digam aí vocês nos comentários o que vocês estão achando. E digam também se vocês já jogaram esse game. E qual o seu jogo de fazenda favorito de todos os tempos. Como está a ansiedade no primeiro dia na fazenda? Vou lhe ensinar o básico e vamos preparar a primeira plantação para que você se prepare para a sua nova vida de cultivo. No cultivo, né? Para interagir com as coisas, basta apertar o botão de interação. Quando estiver perto de um objeto ou um morador. Que eu presumo que seja o A, né? No caso do Nintendo Switch. Você consegue andar mais rápido do que eu. Mas, se precisar de mais rapidez, aperte o botão de esquivar para rolar. Eu não sei que botão é esse. Vou ter que descobrir. Então, eu tenho uma estamina assim. Vai ser esse vigor. Ele não tem life. Se você ficar sem vigor, não terá energia para trabalhar. Alguns itens como comida ou produtos de restauração. Produtos restaurarão parte do vigor. Agora vamos aos cuidados com a fazenda. Para limpar a fazenda e preparar o solo, selecione a ferramenta certa para o seu serviço. Para selecionar as ferramentas e os itens, use o menu Seleção Rápida. O machado serve para cortar árvores e troncos pequenos. Ah, não serve para abrir buraco na terra não, tio? A picareta serve para quebrar pedras e minerais. Para preparar o solo, arie-o com uma enxada. Depois de limpar um espaço e preparar o solo, pegue estas sementes e plante-as no solo arado. É preciso regar as plantas diariamente com o regador, a menos que chova. Senão, elas secarão. Quando o regador estiver seco, reabasteçam-o no tanque. Onde fica este tanque? Depois de alguns dias, você terá uma plantação crescida. Coloque os produtos ou itens que quer vender no quadro de vendas. Vou vender toda a mercadoria que publicar aos compradores certos e deixarei o dinheiro para você de manhã. Por que não experimenta? Quando estiver terminado o dia, vai descansar na cama. Você pode dormir até amanhã, até amanhã seguinte, ou descansar até a noite e realizar mais tarefas na fazenda. Vou ficar aqui hoje enquanto você começa. Quer dizer que ele vai ficar me olhando trabalhar, né? Se supostamente ele é idoso, não pode fazer nada. Tá, eu acho que isso é uma picareta. Ah, ó. Eu imagino que esse seja o botão de esquiva. Tá, isso é uma enxada. Mas eu não consigo quebrar as coisas aqui assim. Loja. Melhorar casa. Preciso de tronco, madeira, pedra. Titânio. Tá. Ok. Ah, eu acho que aquelas outras coisas eu não podia quebrar não, ó. Então tá, vamos ver. Agora eu posso, ó. Você encontrou pedra. É um material com o qual se constrói caminhos e edifícios se você souber. Então eu vou guardar. Então, pelo visto, a parte que eu posso mexer é esse solo mais escurinho. Tem uma baita de uma árvore aqui, cara. Muito provavelmente eu não vou conseguir quebrar ela aqui nesse começo. Deve ter aquele esqueminha de você ter que melhorar seus equipamentos ou algo do tipo. Você encontrou madeira. É um material com o qual se constrói cercas e baús. Se você souber. É tudo se eu souber. É lógico que eu não sei. Caramba, eu tô começando agora. Vamos abrir um buraquinho aqui pra eu poder plantar. Eu não sei quanta estamina que eu vou consumir pra fazer todo o restante. Tá. Eu presumo que é aquele esquema de você jogar semente no meio e ele faz um quadrado 3x3. Mas eu não tenho certeza, né? Tô vendo ali que eu posso fazer 9. Então eu vou 6, 7, 8, 9. Mas vamos tentar daqui do meio. Não, semente aqui, pelo visto, ele planta 1x1 mesmo, ó. É sem desperdício. Uai, eu não tinha 9 sementes? É, eu tinha 9 sementes e eu plantei elas todas tortas. Meu Deus! Comecei muito mal aqui, hein? E eu ainda não descobri onde que eu abasteço meu regador. O personagem ficou cansado já, ó. Esse menino aí não aguenta nada, não. Vamos conhecer a fazenda. Ah, olha, rapaz, aqui tem efeito de reflexo na água. Gostei. E o regador você vê quando ele tá gasto... Gasto não, né? Quando tá consumindo tudo. Pela... É que ele fica azul, né? Azul ele tá cheio e ele vai mudando as cores quando ele vai ficando vazio. É, acho que o menino quer descansar. O que que é isso aqui? Nível de solo 1. Você tem 0. Melhore vezes 2. Tá, não fala como eu melhoro. Ok. Quadro de vendas aqui. Se eu quiser colocar alguma coisa... Não, não tem nada que eu quero colocar, não. Isso daqui é o quê? Uma loja. Construa um estábulo. Tá, ainda não posso, tá? Será que eu vou poder ter um cavalinho? Ou provavelmente, se for como eu vi nos vídeos, eu não vou ter um cavalinho. Eu vou montar em cima de um planimal. Vamos conversar com o meu tio? Não, ele não quer conversar comigo também não. Será que ele deixa eu sair? Também não. Ele me prendeu aqui, ó. É uma prisão domiciliar. O que que é isso? Melhorar casa. Eu queria saber o que é esse negócio verde que tá puxando energia pra dentro da casa. E eu, hein? Estranho. Gostaria de descansar à tarde, descansar até a noite, ou no dia seguinte recuperar o vigor? Descansar à tarde. Vamos ver quanto que ele vai recuperar do meu vigor. Recupera um pouquinho. Também não podia exigir muito, né? Ah, mas o pouco que recuperou, vamos aproveitar pra quebrar mais algumas coisas aqui. Enquanto isso, eu vou coletando e guardando recursos, né? Em algum momento eu vou usar esse aqui pra alguma coisa. Pegar uma madeirinha. Esse aqui eu consigo quebrar? Olha, eu consigo quebrar sim. Não precisei nem melhorar machado ou algo do tipo. Acho que eu já fiz suficiente por hoje. Senão o personagem muito provavelmente vai desmaiar. O tio ainda está lá? Não vai me ajudar com nada? Velho rabugento? Explorador também, né? É quase um trabalho escravo isso aí. Tá, então vamos descansar? Será que o meu vigor vai recuperar tudo? Estação seca, dia 2, ano 1. Não coletei nada. Ó, amanheci com o vigor cheio. Então, uma coisa que a gente já percebeu aqui é que vale a pena descansar à tarde também. Boaguá aqui. As plantas parecem que crescem rápido. Dá uma aguadinha nas plantas. Fiquem de olho no regador lá embaixo. Vocês vão ver que ele vai mudar de cor, cara. Isso é o que vai definindo se ele tem água ou não. Gostei da forma como eles fizeram para identificar. Você chegou ao nível 1. Você aprendeu a fazer baú. Olha, eu já vou descobrir como fazer. É por isso que eles falam, se você souber como fazer. E como que eu adquiri experiência? Será que foi quebrando as coisas aqui? Então vamos quebrar mais umas madeirinhas. Vamos derrubar essa árvore que ela está atrapalhando aqui a minha visão. Aí eu vou aproveitar que eu estou com essa madeira extra e eu vou descobrir como que faz as coisas, né? Pois bem, será que se eu apertar Start? Não, Start ele só mostra como selecionar os itens, interagir, mover, usar. Não seria isso. Select. Ah, aqui ele abriu. Uma abinha, onde eu vou ter, por exemplo, as coisas para construir e tudo mais. Tem o calendário também, olha só. Estação seca, estação úmida. Pelo visto é o tipo de semente, o tipo de animal que vai nascer de cada semente. Isso eu entendi direito, né? Aqui marca os aniversários das pessoas também. Não dá para saber de quem que é o aniversário. Tudo bem, vamos fazer um baú. O baú, cara, eu vou colocar dentro de casa, porque eu não conheço a vizinhança, né? Vamos colocar ele aqui no meio. E o que que eu faço com o baú? Eu imagino... Melhore a mochila para deslocar esses espaços. Tá. Eu imagino que aqui... Onde eu coloquei? Ah, tá. Eu ainda não tinha escolhido onde pôr. Ah. Diferente dos outros jogos que você clica, aperta, pressiona o botão e ele vai direto para o baú. Aqui você tem que pressionar e colocar onde você quer guardar. Mas tudo bem, faz sentido também. Será que agora eu consigo sair? Ah, agora eu consigo andar. Vamos conhecer um pouco mais de planimalha. Cara, eu adoro esse estilo de gráfico pixelado. Adoro de verdade, velho. Tem uma coisa verde aqui. Pimental. Você descobriu uma pimental. É possível encontrar alimentos saudáveis como este em planimalha. Mas não são tão valiosos. Ah, tudo bem. Vamos coletando. Opa. Tem um tal do pimental ali em cima de novo. Deve ser equivalente aquelas plantas que você acha em algumas estações em Stardew Valley ou Harvest Moon. Vamos pegando. Cara, eu já acho que esse daqui muito provavelmente vai se tornar um dos jogos que eu mais vou jogar. Agora no ano 2022 no Nintendo Switch, cara. Tenho quase certeza disso. Foi assim com o Stardew Valley. Eu começo a jogar um jogo de fazendinha assim. Eu vicio, velho. O bom é que vai ter uma review dele. Acho que não deve demorar muito. O lado ruim é que eu vou ficar muito viciado. Eu vou ter que me concentrar para jogar outros games. Então vai, eu quero ver meu primeiro planimal. Quero pelo menos chegar a fazer o primeiro planimal para mostrar para vocês. Aqui ele está tendo uma animaçãozinha. Saloon. Acho que aqui é a cidade mesmo, né? Ele está mostrando tudo para mim. Cara, eu adorei esse esquema meio 3Dzinho no pixel art. Puxa, a cidade inteira cresceu tão rápido. É tudo em torno do laboratório do meu tio. Laboratório deve ser aquela coisa onde tem uns vidros pulando. Ali já tem uns planals. Então, o cemitério. Dinner Store. Deve ser onde eu vou comprar minhas sementes. Parece que ali é o armazém. Vou até lá também me apresentar para a cidade. Com certeza minha vinda na fazenda será mais agradável depois que eu conhecer os moradores. Tem forte chance. Olha, tem um moleque aqui no cemitério, bicho. Bom que as placas você pode conversar, né? Bem-vindas... A planimalha. A tradução aqui não ficou muito boa, não. Hydra. Avex. Avex e eu moramos juntos. Assim podemos treinar para as batalhas. O cara é tipo um treinador Pokémon. Eu consigo entrar aqui? Não consigo, não. O cemitério está fechado. Vamos na General Store. Ó, a porta até abriu para mim. Ih, o cara é caolho, velho. Ele não vai ter muita noção de profundidade, hein? Meu nome é Cassidy. E eu gerencio o armazém. Aqui vendo sementes e mochilas maiores. Caso você precise carregar mais itens. É sempre bom ver o cliente novo. Boas-vindas a Planimalha. Uma cidade que parece ter nascido quase da noite para o dia. As pessoas vêm de todas as partes ver os planimais. E gosmas descobertas aqui. É uma oportunidade comercial perfeita para mim. Venha quando quiser, durante o dia. Se quiser ver as minhas mercadorias. Tenho artigos diferenciados a cada estação. Portanto, apareça com frequência. Ah, tem um cara que surgiu aqui do nada também. As estações por aqui mudam tão rápido que a maioria das plantações não sobrevive à transição. Por isso, é preciso plantar as culturas certas para cada estação. Eu joguei Stardew Valley e Reverse Mon, rapaz. Sei disso. Semente de Mutata. Será que é o equivalente a uma batata? Semente de Rabanete. Melhoria de mochila. Sal e açúcar. Eu vou pegar um pouquinho de cada. Quatro, cinco dessa. Um, dois, três, quatro. Cinco dessa também. Fiquei praticamente sem dinheiro, mas tudo bem. Posso melhorar minha plantação. Tudo bem que eu acho que vou precisar dormir um pouco. Olá. Que bom ver você. Vamos ver esse cara aqui. Boas-vindas ao Gosmarsenal. O nome é uma combinação de Gosmarsenal. Entendeu? Entendeu? Que palhaço. Meu nome é Thorn. E eu toco esse lugar com o meu amigo Spike. Ele é meio quieto. Mas eu já falo bastante por nós dois. Se precisar de suprimentos para o gado, veio ao lugar certo. Também posso melhorar as suas ferramentas. As melhorias de ferramentas custam dinheiro e minerais. Os minerais se encontram nas masmorras, a norte da cidade. Mas cuidado por lá. Venha a qualquer hora durante o dia e teremos prazer em ajudar. Que gentil. Gosma mágica que transforma a plantação em planimais. Que ajuda você em combate. Aqui. Gastei meu dinheiro à toa. Vacilão. Gosma mágica que transforma plantações em gado. Que produz itens diários. Olha. Que interessante. Gosma macia. Gosma mágica. Potente que transforma a plantação em planimais extremamente poderosos. Conhecidos como Mega Mais. É caro isso, bicho? Ai, se eu soubesse eu não tinha gastado meu dinheiro. Preciso juntar trezentinho. Alguém podia fazer uma boa ação e fazer uma doação pro amiguinho aqui, né? Vamos ver o que mais nós temos. Aqui é o hospital. Deve ser onde eu venho quando eu fico ferido. Boas-vindas à clínica. Eu gerencio a clínica com a minha filha Joy. Dr. Marshall. Dr. Marshall. Essa cidade cresceu muito rápido. Mas as pessoas precisam se cuidar. Por isso, decidimos abrir a clínica. Vendemos artigos úteis, como poções e figur. Se precisa de uma energia extra, procure-nos. Abrimos todos os dias. Tá. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu tinha que falar com meu tio. Às vezes ele me dá uma gosma, né? Já que ele projetou tudo isso. Por que não? O que é isso aqui? Expansão da fazenda. Venda todos os itens de coleção de alimentos silvestres para desbloquear esta recompensa. Ok. Tem um cara estranho aqui. Caramba, o planeta está prosperando muito. Vem gente de todo lugar para explorar as masmorras ao norte da cidade. Tem uns bichos ali. Tem uma véia. Não coma nenhum animal por acidente. Eles se parecem com plantas das quais vieram. Aquilo ali é um molho. Ok. Cadê o laboratório do meu tio? Será que é mais para cima? Cara, a musiquinha é muito boa também, viu? Salum. Não deixe de cuidar bem da sua fazenda. Assim você terá mais tempo para explorar a região em volta de Plenimália. Salum está fechado, gente. Eu não vou poder entrar. Aqui eu acho que é uma igreja. Ou invadiu uma casa. Bom que aqui as portas se abrem para mim, né? Cara, o lugar é grande. Aqui eu acho que é tipo um parquinho. Eu não estou conseguindo achar a casa do meu tio. Essa casa aqui parece abandonada. Ah, achei. Esse deve ser o laboratório dele. Olá, Rali. Então não conseguiu esperar para ver a minha pesquisa, né? Descobri uma gosma mágica nas masmorras ao norte da cidade. As gosmas têm várias cores e propriedades misteriosas. Mas minhas experiências descobri que quando a gente coloca gosma vermelha numa plantação, ela se transforma. A planta se transforma no que eu chamo de planimál. Eles protegem, infelizmente, seu criador e até o seguem por aí. Os moradores estão descobrindo vários usos para a gosma. Alguns até conseguem energia para a casa. Você deve ter notado o cano estranho pela cidade. É, eu notei. A empresa Slime Coal Pumping se mudou para a cidade. Não sei qual a sua intenção porque são bastante reservados. As masmorras estão fechadas por enquanto. Mas peguei uma gosma vermelha para você. Basta adicionar na sua plantação ou até uma semente, a planta se transforma num planimál. É só continuar regando. É uma beleza de se ver. Já construiu um cercado de planimais na sua fazenda? Como já deve ter notado. Já construí um cercado. Os cercados servem para conter os nossos planimáls. Os planimáls são meio ciumentos. E por isso é melhor ter só um tipo de cada vez. Toma essa gosma vermelha e experimente. Sabia que eu ia ganhar alguma coisa gratuita. Se você gosta de ficar mais dentro de casa, deveria automatizar as suas tarefas diárias. Quer dizer, se eu for um fazendeiro preguiçoso. Eu tenho a gosma, vamos só conversar com esse cara aqui. Tá, eu moro numa taverna. Mas é melhor que nada. O Capitão Ash me deixa ficar aqui e não cobra nada. Contanto que eu trabalho na taberna na sua ausência. Na ausência dele. Misty, isso não é um cara não, é uma menina. Ok. Então vamos lá colocar minha gosma vermelha nos meus planimáls. Vamos ver que bicho vai sair. Cara, eu já gostei da ideia do jogo, hein. Eles só precisam trabalhar um pouco melhor esses loadings. São um pouco segundos, como vocês estão vendo aí. Mas eu acho que é um pouco... Eu acho que tem como otimizar isso. Em consoles de nova geração, talvez você nem perceba. Então vamos lá. Vamos e vamos. Ele falou que é só eu pôr minha gosminha. Então eu vou pôr aqui. Ó, fica vermelho piscante. Bom, já tá regado. Cinco, três, quatro, cinco. Eu vou fazer mais uns buraquinhos aqui. Vou aproveitar e vou plantar essas outras. Plantar, pelo que parece, não consome estamina. Ih, acabou minha água. Enchi. E eu acho que com o tempo o regador vai melhorando também. Como nos outros jogos. Tá, vamos plantar aqui. Eu tenho mais três. Matei uma planta minha, cara. Não acredito. Perdi dinheiro, né? É, meu personagem quase desmaiou aqui. Vamos dormir até o outro dia? Ou melhor, não preciso. Eu posso dormir só à tarde pra recuperar um pouco da estamina. Eu volto agora pra minerar um pouco minha fazenda. O negócio fica vermelho, velho. Vermelho piscando ali, ó. Esse é meu machado? É, esse é meu machado. Eu vou deixar essa fazenda te indo. E a energia já tá indo embora aqui, né? Beleza. Beleza. Vamos dormir agora. Esperar o outro dia. Será que demora muito pra nascer um Plenimal? Queria pelo menos mostrar isso pra vocês. Só gastei dinheiro. Não ganhei nada. Tá chovendo. O que vai ser bom. Ó, a planta cresceu um pouco. Continua vermelha piscante. Eu tô achando que eu vou fazer o seguinte. Eu vou dormir dias direto. Só pra gente ver como vai ser com esse Plenimal. Afinal de contas, o diferencial de um jogo de Fazendinha que ele vai ter é esse, né? Então eu vou fazer isso. Eu vou dormir aqui. Dia seguinte. Ah, agora que eu reparei também. O jogo salva automaticamente se ela descer dorme. Mas eu acho que é assim na maioria dos jogos também de Fazendinha. O negócio continua piscando. Eu vou regar só minhas plantinhas. É, não cabe muita coisa nesse regador também não, viu? Preciso melhorar ele com urgência. Mais um pouquinho. Rebastei esse regador e vou dormir. Qualquer coisa eu posso ir saltitando. Dia seguinte. Eu acho que agora vai, hein? Eu acho que o Plenimal vai nascer. O professor me chamou pra alguma coisa. Não sei o quê. Socorro, Rali. Tinha uma gosma vermelha procurando ele. Ufa, essa foi por pouco. As gosmas nunca saíram das masmorras antes. Algo deve tê-las perturbado. Normalmente são bem pacíficas. Encontra-me nas masmorras na norte da cidade hoje à noite. Precisamos investigar. É melhor levar um Plenimal para a proteção. Tome este Mutanki para fazê-lo. Combinei uma gosma vermelha e uma planta de Mutata. Os diferentes tipos de gosmas transformarão as plantas de formas diferentes. Mas as gosmas vermelhas sempre as transformarão em algum tipo de Plenimal. Tome essa espada para combater as gosmas que aparecerem. Assim você garantirá sua segurança. Então eu posso usar uma espada também? Tenho que correr para o laboratório. Mas encontre-me perto da entrada da masmorra à noite. O que eu vou ter que descobrir onde é, né? Agora tem o Mutato. Que bonitinho. Será que na minha fazenda nasceu algum bicho? Eu tenho espada também, ó. Eu imagino que ao invés de perder vida, eu perca... Sei lá, qual que é o nome? Eu perco essa barra verde aí. Essa estamina. Vigor. Achei um cogumelo. Você descobriu um copo élfico. As flores geralmente são decorativas, mas é possível vendê-las para um pouco de ouro. O único dinheiro que eu vou fazer nesse jogo aqui vai ser com esses itens da cidade. Deixa eu pegar outro aqui, ó. Você chegou ao nível 2. Você aprendeu a fazer cercas básicas. Será que eu posso cortar também essas coisas que aparecem aqui no meio? Posso, olha só. Agora eu não sei se está de manhã. Eu vou dormir um pouco. Deixa eu só colocar isso daqui para venda. Quadro de vendas. Coloquei esse para venda. Esse para venda também. Algum dinheirinho eu vou ganhar. Então vamos dormir até a tarde. Pronto. Agora que anoiteceu, vamos lá. Agora vamos procurar esse lugar que ele falou aqui. Que eu não tenho a mínima de onde fica. Eu estou aqui há um tempo para treinar itens diferentes para minha pesquisa. Você poderia me ajudar? Pode! Ótimo! Coloquei um quadro no centro da cidade com os itens que preciso coletar. Se conseguir concluir um conjunto ou recompensar você com melhorias especiais para a fazenda, você não vai conseguir essas melhorias em outro lugar. Alguns itens que preciso só estão disponíveis em uma estação específica. Por isso, deve demorar um pouco para juntar tudo. Eu prometo que valerá a pena. Que isso, gente? Esse é o do do Spike. Olha só. A Story of the Valley tinha uns esqueminha parecido. Tá, agora eu preciso achar a tal da caverna. Onde será que fica? Meu Deus! Acho que eu encontrei. Tem até uma gosma azul ali correndo atrás do rapaz. Viu isso? Era o Ripley, administrador das Lime Coat Puppin. Eles chegaram à cidade poucos dias antes de você. Estão bombeando gosma para a cidade para energizar alguns prédios. Soube que querem lucrar com a minha descoberta, mas acho que pode ser perigoso remover gosmas das masmorras. O que será que eles estão fazendo lá dentro da masmorra? Notei que agora tem gosmas selvagens por todo lugar. Isso nunca aconteceu antes. Acho que o Slime Coat tem alguma coisa a ver com isso. Você poderá entrar na masmorra e descobrir quais são as intenções deles? Segundo o que pesquisei, a masmorra é perigosa demais... Meu Deus! Repete! Segundo o que pesquisei, a masmorra é perigosa demais durante o dia. É preciso investigar à noite. Sempre leve planimais com você para a sua proteção. A masmorra é cheia de planimais, selvagens e outras criaturas estranhas. Fale comigo quando descobrir alguma coisa. Temos que descobrir o que Slime Coat está tramando. Então, acho que o plot do jogo que vai ficar por trás de tudo vai ser isso. Você descobrir o que essa Slime Coat está fazendo na cidade. O que eles estão tramando. será que eles são tipo uma equipe rocket fazendeira? Descobriremos no decorrer da história. Estou no nível 1. Deixa eu já ficar com a minha espada. O ambiente permanece bem bonitinho. Tem um pandinha ali. Aquilo é um pandinha mesmo? Eu vou tentar bater nesse bicho. Vamos ver. Entrou no modo batalha. Cara, é bem batalha estilo Pokémon, mano. É que algumas outras coisas, eu não tenho nível ainda. Vamos usar esse bateiro aqui. Caramba, bati bem, viu? O pandinha. Mas o meu mutanque também bate. Arranca 6 por vez. Cara, é bem pegada Pokémon mesmo. Eles conseguiram unir o útil e o agradável de cada um dos jogos, velho. Você pode ser um fazendeiro, mas você pode ter o seu Pokémon entre aspas gigante pra você treinar. O problema é que agora eu estou com pouco nível. Isso daqui, eu posso quebrar isso aqui? pedra, eu posso... Ah, isso daqui eu preciso bater mais vezes. Você descobriu ouro. Ele só se encontra em masmorras e serve pra construir itens avançados. Então, eu posso pegar esses minérios sim. Opa, tem alguma outra coisa aqui. Então, isso daqui deve ser mais minério que eu posso pegar. Dia de chuva, ó, é pra cá que eu vou. Você descobriu o ferro. Ele só se encontra em masmorras e serve pra construir itens intermediários. Vou ficar de olho em tudo isso aqui, rapaz. O legal é que você pode escolher lugares pra você ir pela masmorra. Velho, isso daqui tem tudo pra ser muito bom. Já gostei do jogo. Eu consigo bater nele? A distância? Meu mutato não tem muita vida, velho. Eu posso usar item? Eu não tenho como usar item. Eu tô achando que meu mutato vai rodar. Você perdeu a batalha. Mentira, velho. E aí, meu mutato morre? Eu não sei o que acontece. Vou descobrir junto com vocês. encontrei você fora da masmorra. Você devia ter mais cuidado. A masmorra é muito perigosa. Se acontecer de novo, eu vou trazer você aqui. Mas tente se cuidar melhor, tá? Parece que você perdeu todos os planimais que levou consigo, mas conseguiu pegar um pouco de coragosma. Coragosma contém as memórias e a essência dos planimais abatidos. Você pode usá-los no solo para cultivar planimais ainda mais fortes. Deve ser uma espécie de fertilizante. Portanto, não sinta mal se os perder. Meu mutato morreu, velho. Morreu mesmo. Que pesado isso. Mas é isso aí, pessoal. Deu para a gente começar a conhecer o game aqui. O vídeo já está se estendendo demais, mas eu queria ver como que era uma batalha. Inclusive, eu fiquei surpreso. Lembra muito pegada Pokémon mesmo. Os gráficos me lembraram muito o estilo Stardew Valley e a jogabilidade foi uma mescla realmente de Stardew Valley, Reversed Moon com Pokémon. Estou me amarrando demais. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam. Assim que eu jogar o suficiente, eu vou estar trazendo uma review desse game que provavelmente vai ser um dos jogos que eu mais vou jogar do Nintendo Switch ao longo do ano de 2022. Então, se você gostou, senta aqui o like, compartilha, se inscreve que ainda não seja inscrito e não deixe de clicar no sininho para receber mais notificações de vídeos como esse e ficar por dentro de quando sair a nossa review. É isso aí. Eu sou Bruno Pascual, um forte abraço para todos vocês e falou! Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto